Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos usar a decomposição em fatores primos do radicando para auxiliar no cálculo de uma raiz quadrada. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou começar copiando o radicando aqui no cantinho e a gente vai preparar as coisas para fazer a sua decomposição em fatores primos. Lembrando para você que eu prefiro mesmo o método das tentativas para poder calcular uma raiz quadrada como esta daqui. Mas eu sei que o pessoal ensina muito por aí que esta técnica da decomposição em fatores primos tem o seu valor também, tem o seu mérito. Então, o que a gente vai fazer aqui é treinar usando esta técnica, ok? E como é que ela funciona, professor? Vamos começar fazendo a decomposição em fatores primos do número 6084. O primeiro número primo natural é o 2. Como ele é divisível por 2, já que termina em 4, né? Eu coloco 2 aqui. 6084 dividido por 2 vai ser 3042. E 2, facinho desse jeito. Como esse termina em 2, ele é divisível por 2 também. 3042 dividido por 2. A metade de 3.000 é 1.500. A metade de 42 é 21. Então, 1.521. Agora, esse termina em 1, não é divisível por 2. Será que ele é divisível por 3? Vou somar os algarismos para ver. 1 mais 5 é 6. 6 mais 2 é 8. 8 mais 1 é 9. A soma dos algarismos é 9, que é o múltiplo de 3. Então, o número é divisível por 3. 1.521 dividido por 3. 1.500 dividido por 3 é 500. 21 dividido por 3 é 7. Então, o resultado aqui é 507. Somando os algarismos, 5 mais 0 mais 7 é 12. 12 é múltiplo de 3. Então, esse número também é divisível por 3. 507 dividido por 3, quanto que é? Dá 169. Eu fiz com cálculo mental. Se você precisar, verifique. Ok? 169. Ele não é divisível por 2. Não é divisível por 3, já que a soma dos algarismos dá 16. Também não é divisível por 5. Não termina em 0 nem 5. Ele não é divisível por 7. Se você precisar, verifique. Não é divisível por 7. Nem por 11. Ele é divisível por 13. Então, você está vendo que essa técnica dá muito trabalho, né? Porque pode ser que você tenha que verificar vários casos de divisibilidade para seguir em frente. É claro, se você já sabia que 169 dividido por 13 é 13, aí ficaria mais fácil, né? O 13, ele mesmo é um número primo, né? 13 dividido por 13 é 1. E essa parte acabou. O que a gente vai fazer agora, professor? A gente vai agrupar de 2 em 2. Temos aqui, ó. Esses dois fatores, né? 2 vezes 2, eu vou escrever como 2 ao quadrado. vezes, ainda, temos aqui 3 vezes 3, eu vou escrever como 3 ao quadrado. E temos aqui 13 vezes 13, que eu vou escrever como 13 ao quadrado. Eu estou te dizendo que o produto dessas potências aqui resulta exatamente em 6.084. E isso facilita a nossa vida, né? É claro, se você tiver feito essa fatoração aí com tranquilidade, com rapidez, as coisas ficam mais fáceis. Porque aí, calcular essa raiz quadrada aqui é o mesmo que calcular essa raiz quadrada bem aqui. E essa raiz quadrada aqui é fácil de calcular. Eu vou te dizer por quê. Porque quem está ao quadrado multiplicando dentro do radical, sai perdendo o seu expoente. Por exemplo, o 2 ao quadrado sai apenas como 2, vezes o 3 ao quadrado sai apenas como 3. O 13 ao quadrado sai apenas como 13. Como não sobrou ninguém aqui dentro, nem preciso mais escrever o radical. Agora, veja só. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 13 é 78. Então, a raiz quadrada de 6.084 vale 78. Se você precisar, verifique. Como é que eu verifico, professor? Você vai multiplicar 78 por ele mesmo e observar que o resultado é 6.084. Se você precisar, verifique. Você quer minha opinião sincera? Eu prefiro a técnica das tentativas. Como assim, professor? Veja só, é fácil observar, por exemplo, que 70 vezes 70, como 7 vezes 7 é 49, 70 vezes 70 é 4.900, que é menor do que esse número aqui. Aí você observa também que 80 vezes 80, já que 8 vezes 8 é 64, 80 vezes 80 é 6.400, que passa desse número aqui. Então, você está procurando um número entre 70 e 80. Veja que 6.084 está mais perto de 6.400 do que de 4.900. Então, o número procurado está mais perto de 80 do que de 70. Como aqui esse número termina em 4, o número mais legal a ser testado é o 78, porque 8 vezes 8 termina em 4. 78 vezes 78, se você multiplicar, você vai observar que o resultado é mesmo 6.084. Então, eu preferiria utilizar essas tentativas, esse tipo de análise, para encontrar a raiz quadrada de 6.084. Mas, se você tiver dificuldade, você pode fazer a decomposição em fatores primos e utilizar essa técnica. É bom conhecer essa técnica da decomposição em fatores primos, porque ela serve para simplificar alguns radicais. Não é só para calcular a raiz quadrada assim, não. Essa técnica da decomposição em fatores primos tem outras aplicações que podem ser úteis para você no futuro. Por enquanto, eu vou dizendo que este vídeo foi feito de coração para te ajudar, como sempre, né? Se você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares comigo, o professor Demócles Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!